Renato Rios Neto me conta tudo Renatão Agora é comigo Renato Rios Neto, fora do jornalismo policial raiz 110% de disposição, show Nutella, sai pra lá Aqui não É hora do quê? Do quê? Da caixa cair Sossega o seu dedinho nervoso Sossega o seu dedinho nervoso E guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus Porque o Alterosa Alerta está quente pelando Foi pipoco pra todo lado Pipoco pra todo lado No bairro Céu Azul, na região de Venda Nova Cenas exclusivas que você só acompanha aqui No Alterosa Alerta Então o Gari, um trabalhador da limpeza Executado em plena luz do dia Acompanhem comigo as imagens Que são exclusivas, olha só É o Douglas Olha só O assassino está ali De moletom de capuz, Tiago E vai correndo atrás do Douglas De 26 anos Este rapaz que estava trabalhando como Gari A execução, os assassinos estavam em um Fox Prata Ninguém conseguiu anotar a placa do veículo, Tiago Reis Que isso, Renato? Exatamente Depois ele deu o famoso conferir Você sabe o que é o conferir? O que é o conferir, Renato? Ele foi atirando, né? Foi atirando no Douglas Assim que o Douglas cai Não, gente, tira essa imagem daí Pelo amor de Deus Tira isso daí Traz aqui pro estúdio Assim que o Douglas cai Traz aqui pro estúdio, por favor Assim que o Douglas Henrique cai A gente tem nas imagens também Ô, gente Eu estou pedindo pra tirar Traz aqui pro estúdio Assim que o Douglas cai Eles vão e conferem Esse é o chamado conferir, né? Esse é o chamado conferir Ô, Renato É assim, ela só for Mas me explica uma coisa A turma da avarrição É um trabalho tão duro Tão difícil Os garis lutam pra deixar o Belo Horizonte mais limpo O interior do estado Ele tinha envolvimento com o crime, Renato? Infelizmente, sim, Tiago Reis É o Douglas Henrique de Oliveira Xavier De 26 anos O Douglas, ele Tinha fácil envolvimento Ele tinha fácil Foi a imagem da dinâmica É, só a correria ali, ué É O que é isso, Renato? Exatamente O Douglas tinha fácil envolvimento com o crime Quem foi? Foi pra conferir, né, Renato? Foi pra conferir E ele estava jurado de morte Lá no Jardim Lebron Há uma guerra em curso no Jardim Lebron Opa! É, lá na Vila Polônia Na Vila Polônia Então Essa guerra está em curso Mas que estranho, Renato E o Douglas é inserido nesse confronto Sabe quantas vezes a polícia foi na casa dele? Quantas vezes? No último mês? Quantas? 27 vezes Ué, e o cara continuava ali na Lida Trabalhando de gari Que é um serviço duro, Renato É porque a vida Você sabe que é assim mesmo, né? Às vezes o camarada tem o envolvimento O crime está tentando sair Ou às vezes Mas o cara não está trabalhando Serviço duro desse, não, Renato É muito Eu não corri de falar Mas acontece É um criminoso Envolvido, né, no mundo aí Guerra de trato e tal E trabalhando de gari Que é um serviço pesadíssimo, Renato Exatamente Mas é um fato Ele tem esse envolvimento, sim Ele é apontado como suspeito De um assassinato Que aconteceu Que aconteceu lá nessa guerra do Jardim Leblon Na Vila Polônia E aí os algozes acharam ele Descobriram que ele estava trabalhando Ele estava ali realmente trabalhando O que é isso? Não era nada Ele estava na varrição Eu vi o saquinho amarelo Na cintura dele Todas as sacolas amarelas Infelizmente É a vida do crime, Thiago Às vezes o cara está tentando sair Né? A gente Às vezes o cara quer sair Quer mudar Mas os inimigos do passado As tretas do passado Elas não se esquecem, né? As guerras Os inimigos Eles não esquecem o passado da pessoa Ah, eu parei A partir de hoje eu parei Vou começar a... Você ia falar Os alemãos desistiram? É Os alemãos, né? Os rivais A concordância, né? Os rivais não esquecem Mas é assim que eles falam lá, né? É assim que eles falam, né? Os alemãos não esquecem Então é uma guerra Que está acontecendo Jardim Lebol Na Vila Polônia A polícia militar Tem um trabalho de prevenção Aos homicídios Eu conversei com uma fonte Falou Renato Eu fui na casa desse cara 26 vezes Falar que Não entra nessa guerra não Muda Muda daqui Você está jurado Né? O negócio está esquisito Para o seu lado Porque Meu Deus, cara O mundão do crime É tenebroso, Thiago Eles têm a lista E ele estava na lista O Renato Infelizmente Esse mundão do crime Funciona Ataca Não só na capital Como foi esse cara